Eu simplesmente tenho preguiça de gente hippie. Preguiça. O cara não toma banho, pega a cera de abelha, passa nos cabelos. Aliás, tem outra coisa. Ele falou pra minha mãe que a gente tinha que cortar o Wi-Fi aqui de casa pra se conectar com o Jha. Vai cargar! Ele é Wi-Fi? O que é isso, não? Estranho. Estranho, porque esse cara é bomba na internet, né? Dá uma olhada só no teu celular pra tu ver aqui. Vê aí. Bota aí ele pra tu ver. Quê? Gente, eles têm muitos kaios. Aliás, ele tem M's. Ele não tem sua caixa. Ai, desculpa. Tô sentindo uma… Uma vibe, sabe? Uma coisa assim, eu recebi um chamado aqui de Salama Lekala dala-ra-lä-ra-la-salala- salala-isaitay. Eu tô realmente precisando mudar meus hábitos. Jerry. Jéssica. Jéssica, cadê você? Jéssica! Jéssica, pelo amor de Deus! Obrigada.